LALALALALA 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 Versão Brasileira Dubla Vídeo São Paulo Hahahaha Hahahaha Cozido de coelho pro jantar? Pare de choramingar seu sarro de bugas Se quiser comer é só caçar Deve ter um rato ou dois por aqui Hahahaha Smurfs Pega eles, coelho Ahhhhh Ahhhh 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 Smurfette Aaaahhh Éh Éh A minha caçada acabou de ficar interessante Você e sua falta de jeito Hoh Ahhhh Ar, ar! Ressolta ela seu monstro Ahhhh Aaah! Ah, não esquenta. Esse cânion pequenino não vai atrapalhar a gente. Eu tive uma ideia. A gente pode usar essa tábua como uma gangorra e sair daqui voando, com o contrapeso certo. Pode dar certo. Ele tá pronto. Hora de esmorfar. Admirem um verdadeiro profissional em ação. Foi só um salto treino. Nossa, doeu muito. Muito bem, todos juntos. Eu te seguro. Vamos tentar de novo. Não! Eu te pego! Não, não pego! Eu não seguro ele! Eu pego! Mas de quem foi essa ideia mesmo? Muito bem. Pronto. Como é mesmo que se prepara um ensopado de Smurf? Não me diga que você não sabe fazer um ensopado de Smurf. Tem que usar salsa, tomilho, de preferência tomilho e limão. Ah, não. Esse eu sou alérgico. Não se esqueça do lecrim. Bom, eu tenho algumas dessas coisas no quintal. Eu já volto. Eu não gosto de caldeirões. Não sei fazer um caldeirão dele. Gracioso ao resgate! Olha o desastrado! Ah, não. Melhor não falar os curativos. Não se preocupem. Eu vou esmorfar todos vocês em um segundo. Eu nunca fiquei tão feliz em ver você. O Cruel é o grande mestre. Eu preciso alimentar ele. O gênio Smurfou pra ele um problema e tanto. Bom apetite, mestre. Ei, me solta! Um empate por todos e todas os empate por um! Smurf, para o mestre cruel. Santo Smurf! Papai Smurf! Quando eu contar na Tetris, vocês vão estar sob controle. Smurf, alarme! O desastrado foi capturado pelo Gargamel! Ah, não! Um dia aconteceria. É, ele é tão desastrado. Nós temos que resgatá-lo imediatamente. Quem precisa de resgate? Não! Hum! Hum! Uh-hum! Tchau, tchau.